Hello! Budismo Pop Rides and Strikes Again! Sabia que a cerimônia do ar e o Big Bang são a mesma coisa? Não? Desce a vinheta aí, brother! Hello! Budismo Pop Rides and Strikes Again! Galera, as respostas do Zap Pop da semana passada estão totalmente realizadas. Respondemos todo mundo no Zap mesmo, tá? Eventualmente, se as respostas do Zap não forem cumpridas, a gente responde fora. Fazendo, por exemplo, citando dentro do nosso programinho. Se as perguntas ou questões forem realmente dramáticas, aí virarão temas. Outro lance. By the way, link para o WhatsApp na descrição do vídeo. Sempre quis falar isso. Muito bom. Gente, a gente fica muito feliz de ver que, à medida em que caminhamos, vamos encontrando dentro da filosofia budista os elementos mais dramáticos para melhorar a nossa compreensão do mundo. É sensacional, à medida em que você avança na sua busca, você avança na sua prática, você avança no tempo. Muitas vezes, livros ou informações que você havia recebido há 10 anos atrás se lhe apresentam de novo de maneira espetacular. Eu sempre falo para meus amigos budistas, aquele livro budista que você leu há 10 anos atrás, se você ler de novo, você vai ter novíssimas apreensões de conhecimento. Por quê? Porque você cresceu e o livro é o mesmo. Só que a realidade budista, como é a realidade última do ser humano, ela não depende daquela velha questão de com quem está a verdade. A verdade é a vida, mas a vida é a consciência. E é excelente porque com a consciência é que você justamente entra nessa abordagem incrível. Porque a gente sabe que até aqui, amanhã, podem aparecer novas e melhores versões. Ciência, né? O Big Bang tem sido uma das melhores explicações. O padre Lemaitre, que trabalhou com essa ideia em 1930, mais adiante, quando o professor Edwin Hubble observando que Andrômeda era uma galáxia distante da Via Láctea e que o Universo se expandia e apresentando isso a Einstein. E Einstein teve que admitir que havia errado na sua constante cosmológica. Olha isso. Einstein admitindo que errou na constante cosmológica, porque o Universo se expandia. Agora, o que que Hubble e Einstein observaram? Se está se expandindo e é desse tamanho, pode ter sido muito menor antes. E aí, o Big Bang começou a pontificar como uma visão diferente de o Universo. O Universo do Einstein é estático e infinito. E a realidade provou que o Universo não é estático e nem é infinito, porque ele acaba, ele vai se expandindo de tal maneira que uma hora o último átomo e o último elétron se soltam e o Universo acaba deixando lá a informação contida. E aí que é o grande negócio do Big Bang, a informação contida. Tudo que aconteceu nos 90 trilhões de anos de vida do Universo vai estar num próton, um milhão de vezes menor do que um átomo, uma partícula quântica. Mas quando o Bang, quando dentro dela o momento correto se dá, alguns autores falam que alguma anomalia produziria a explosão. Eu gosto mais de quando ela se ajusta nela mesma, ela se abre. E quando o Big Bang surge, surge também o Universo, e com o Universo surge a vida. Isso é o científico. Então, o Universo faz Bang, explode, flutua, não é isso? E termina. Mas o que é interessante é que já que se descobriu que não termina, o que poderia acontecer? A alegoria budista da cerimônia do ar diz que... Sakyamuni, essa cerimônia do ar, gente, é entre o 11º e o 22º capítulo do Sutra do Lótus. Entre o 11º capítulo do Torre do Tesouro e o 22º capítulo do Sutra do Lótus. Sakyamuni está conversando com a Assembleia e, de repente, ele eleva a Assembleia ao ar e, depois de conversar com a Assembleia no ar, ele volta com a Assembleia ao Pico da Águia. Olha que linda alegoria. Ele está falando com a Assembleia enorme de incontáveis budas e pessoas e bodhisattvas. É uma alegoria, viu, gente? E aí ele leva todos ao ar, conclui a sua explanação e voltam todos, todos retornam ao Pico da Águia. Do ponto de vista da gente aqui, do Budismo de Nichiren Dachoni, Budismo de Nichiren Dachoni e da Gakkai, não falamos pela Gakkai nem representamos, a gente vê o seguinte, O Pico da Águia é a mente, então, da mente humana, da mente humana é que surge toda a flutuação. É sensacional isso porque, o que é a mente humana? A mente humana é um conta. O que é o campo conta? É um campo quântico. É a parte de você que você pensa que é invisível. Então, você sai do Pico da Águia, toma a consciência, porque você domina o Itinem e o Sanzen, e você volta ao Pico da Águia, onde tudo começou, que é a consciência de que explodiu, flutuou e voltou. Aconteceu completamente. A sua mente é o Pico da Águia. O que é a explosão? É a tomada da consciência, onde você percebe que, olhando para o céu, sim, tudo flutua. Inclusive a consciência. E você volta ao Pico da Águia. O que é essa volta ao Pico da Águia? O Pico da Águia, da volta, é a consciência de que o Big Bang e a flutuação é você. Sempre foi você. E aí é lindo, gente. Você perceber que nunca mais vai nascer no planeta Terra. Aproveite bem se estiver nele. Porque quando você inirvanizar e levar tudo por você, você vai levar, inclusive, o Universo. E quando você voltar e retomar o jogo da existência até o fim, desde o início, você vai trazer todo esse Universo com você novamente. Se você inirvanizar iluminado, vai levar todo esse Universo iluminado e vai voltar iluminado com ele. E isso é curioso porque essa alegoria, ela demonstra a extrema capacidade da mente humana de compreender que tudo começa e termina nela mesma. E isso nós chamamos de Estado de Buda. E na verdade, né, gente? Buda, Butsu, autodespertado. As pessoas que compreendem que nascer e envelhecer, adoecer e inirvanizar é parte de um jogo eterno e que o máximo que você pode fazer é aproveitar os momentos da sua consciência para entrar e sair desse jogo, te apresenta a revelação budista de que a vida é toda dentro do Senhor. Isso deixa você à vontade, não depende de nada, nem de ninguém, para a sua própria felicidade. Neste momento em diante, você é dono do jogo. Porque, afinal de contas, já que é livre para plantar, tem que ser Senhor da colheita. Seja Senhor da colheita. Gratidão. Cuidado com a escuridão. Não me enrola em que eu. A gente se vê. Cuidado com a escuridão. Amém. . Amém. Amém.